Tente outra vez Não diga que a canção está perdida Entenda a vida Entenda a vida E tente outra vez Entenda a vida É paz E vai passar na fonte Tente outra vez Não servei nós três anos A fonte Pois nada acabou Amor Tente Tente Levante o seu almoço Entenda a vida 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 Que você vá Entenda a vida Entenda a vida Mantua Natto Queira, queira, vai dando no ar, o mundo, queira, queira, possa ser sincero e desejar profundo, Mas se eu não se lutar, só mais de escudir o mundo, vai frente outra vez, frente, 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 frente. A vitória está perdida, não, não, não. Seja de pará, se a vida final, a vitória vai frente outra vez. A vitória está perdida, não, não. Natália Poro, preparadora vocal.